Uma loja confiável, onde vende jogos, consoles, headsets, com preço bacana e confiável, recomendo a Joinville Games Então acaba que ele pode ferir o cu Olá pessoal da CJBR e também do canal The Vlog Games, aqui é a Solange E o vídeo de hoje, até vou colocar o telefone mais perto, olha só galera Como falei e prometi, é a semana do terror Então o vídeo de quarta-feira, vai ser sobre o assunto terror Mas, é uma coisa, é uma discussão que eu queria colocar há muito tempo, mas eu não tinha onde encaixar ela Só que agora com a aparição do Outlast, tá? No inglês não é muito bom, eu sei Eu quero falar, entrar em discussão com vocês e apresentar aqui alguns argumentos Do porquê os jogos indies estão tão em alta na cena de terror E os jogos produzidos pelas estúdios e tudo mais, não são lá, né? Tão assustadores assim Em primeiro lugar, o que a gente tinha antes de assustadoras franquias principais Feitas, né? De forma produzida por grandes estúdios Que eu me lembro e que eu realmente fico com medo, que não é muito difícil, né? Vocês bem sabem Temos a franquia Resident Evil Eu vou citar mais a 1 e a 2 no máximo Acho que teve aquela carga de medo Tivemos o Photo Frame Tivemos o Silent Hill Óbvio, quem nunca sentiu muito medo do Silent Hill Obscure Condemnant Que foi uma... Já tem essa pegada indie, na verdade O Condemnant Foi um pouco antes, mas já tinha uma proposta bem parecida com o indie Tá? Pra quem não sabe, Condemnant é um jogo de primeira pessoa de investigação Que envolve coisas sobrenaturais Que eventualmente vão te dar um puta cagaço Temos o Fear Então, são os jogos que até pouco tempo eram referências de medo Mas, agora, né? O que se provou e o que se... Tá se originando É uma onda de jogos indies de terror E vocês não sabem o incontável número Vocês conhecem Slender Amnesia Penumbra Mas tem vários outros que vocês nem sabem o nome Cry of Fear, por exemplo É um jogo super assustador E não é tão conhecido Mas não deixa de ser assustador Não é tão conhecido, sim Super conhecido Óbvio que ele tem o seu reconhecimento, tá? Antes que façam algum adendo E eu quero comentar as características de cada jogo Então, vamos aí discursar Olha que bonito Sobre isso Em primeiro lugar, uma coisa muito interessante dos jogos indies A proposta deles, né? É mexer com o seu psicológico Algo que os jogos de terror, eles tinham até então Os de produção Mas eles foram se perdendo, né? Nas próprias características de gameplay, tá? Os jogos de produção, eu vejo como se eles estivessem indo de um direcionamento de Precisamos melhorar cada vez mais a mecânica dos jogos Tornando eles mais livres, mais fluidos, mais dinâmicos Aconteceu com o Dead Space 3, aconteceu com o Resident Evil Aconteceu com o Silent Hill Aconteceu com quase todos os jogos atuais Aconteceu com o Fear, o último Fear, né? Mas, os jogos indies, como eles também não tem Um cash pra isso Uma produção toda por trás Pra auxiliar, eles têm que trabalhar com o que tem, né? É o pão de hoje É o que tem pra hoje Então, isso, essa limitação Que é uma limitação Né? Isso é fato Também trouxe um ponto positivo De uma gameplay um pouco mais travada Um pouco mais agoniente Ou uma gameplay um pouco mais tosca Eu posso até dizer Ou que nem tem, na verdade, muitos elementos Você não tem muitos elementos de ação Você não tem tantas interações assim De forma com ação Você, claro, tem interações de... Por exemplo, a minésia dá pra você pegar quase todos os objetos Mas você não tem uma interação muito mais complexa que isso Eu não tô falando em questão de mecânica, tá? Em lógica da mecânica Por exemplo, a minésia é pra você manter a lamparina acesa Você precisa atrás... Não tô falando disso Tô falando de... Gameplay mesmo De mecânica ali da ação Os jogos índios, eles não têm tanta O Slender... O que é o Slender? O Slender é você sair correndo atrás de páginas Tem alguma coisa a mais? Você precisa de armas? Você precisa de mecânica de ação? Não Então é fácil de você... Aspas... Muitas aspas É fácil de você... Gasta menos dinheiro, tá? Mas eu resumo Isso acaba facilitando Daquela típica imersão que o Resident Evil 1 tinha Que o Fatal Frame tem, né? Que é de você se sentir totalmente frágil Com uma... Com uma porra na mão Uma porrinha que não serve pra nada Apesar de ser muito medrosa Eu tenho muita consciência De um jogo super assustador E um jogo que não traz tanto medo Apesar de ser muito assustado Eu acho que cada jogador tem Não é à toa que os jogos índios estão dominando o mercado Os jogos índios de terror principalmente No caso do Dead Space 1 Você tinha milhões de armas Você tinha limitação de... De munição Então você tinha algumas mecânicas Que te deixavam mais frágeis Alguns desbalanceamentos Mas não vou aqui entrar em detalhes em exceções Mas... É a regra Pelo que eu... Os anos que eu tenho jogado aí Os games de terror E os índios que eu tenho jogado É que os índios Você tem uma fragilidade na gameplay Por conta do cast Mas agora já se tornou uma coisa Talvez até intencional deles Porque eles já se ligaram nessa questão chave E foi uma coisa que precisamos gastar pouco É uma diferença bem perceptível Que na minha opinião É um ponto positivo dos jogos índios A trilha sonora é uma coisa que chama muita atenção Também pra mim nos jogos índios Se vocês forem perceber bem A gente consegue aqui contar Se lembrar até De trilhas sonoras chaves dos jogos aí Produzidos Como Silent Hill Tem muitas trilhas sonoras Tenebrosas Tenebrosíssimas Resident Evil Fear Fata Frame Trilhas sonoras Originais E marcantes Orquestradas Normalmente Com instrumentos Que te deixam uma marca Quem não se lembra Quando Pirâmide Red Aparece E aquela música Toca na sua cabeça Instantamente Agora os jogos índios Se vocês forem pensar bem A grande maioria Claro que Devem existir Exceções Até se existir Se você tiver uma trilha sonora De um jogo De terror Índio Que é bem marcante Coloca aqui Mas os jogos índios Eles não tem Trilha sonora Original em si Não estou falando Que eles não tem Produções originais Mas uma trilha sonora Chave Marcante Para aquele momento O que a gente vê Nos jogos índios São sonidos Produções genéricas Mas Eles tem uma coisa Eles seguem uma cartilha Muito interessante Eu acho que até Eles estudam isso Quando vão fazer jogos índios Que é o Experience Né O Design Experience O Game Experience Que é você Investir na experiência De jogo Na experiência Do usuário Né Quando a gente fala De Design Experience Por quê? Porque você precisa Envolver Aquele dito curso De alguma maneira E eles tem Uma limitação financeira Para isso Né Então eles não podem Ficar investindo Em super Produções Em Contratar maestros Requisitados Eles precisam Ir Na ciência Logo De sons Pequenos Frequências Sons Que te deixam Mais frágeis Então São poucos Sonidos A gente A gente vê Muitos sons Batidas fortes Mesmo de terror Mesmo americano Mas num contexto Totalmente diferente Alguns Pequenos sons Perturbadores Frequências Que te deixam Até mal Sabe Eles investem Em ruídos De monstros No silêncio Também Se vocês jogarem Um jogo Só Em silêncio Só com Sonidos De passos Vocês também Ficam perturbados Então Ele investe Mais na experiência De som Da sensibilidade Humana Do que em você Fazer uma grande Música Orquestrada Também assustadora Mas que deixa Marca no game E isso Também Eu não sei Não é questão De ponto positivo Ou de ponto negativo É questão De formas Diferentes De se abordar O medo Eu já acho Porque Tanto uma pessoa Tem medo De uma música Assustadora Como a do Piramide Head Quanto Você tem medo De jogar Ser trilha sonora Nenhuma Só com passos Do seu inimigo Em alguma parte E com pequenos sons Então Isso realmente É muito assustador Que nem no Slender Não tem nem trilha sonora Só tem passos Floresta Aquele som De floresta De noite Que já te deixa Perturbado Por si só Porque você já Fica naquela imersão Sons daqui Sons dali E quando aparece Slender Aquele ruído Dá até medo Só de lembrar Então Os jogos indies Eles tem uma Preocupação Um pouco maior Com a experiência De jogo É a minha opinião Tá Vocês podem Colocar nos comentários A opinião de vocês Também temos A questão gráfica Que nos jogos Atuais Principalmente De terror Eles se preocupam Muito com Posso dizer A imersão Do lado sombrio Caracterizar tudo Caracterizar A caracterização Direção Direção de arte De jogos De terror Tem que ser Muito boa E são Muito boas Então Eles procuram Deixar tudo Mais realístico Possível Mas aí Eu acho Que eles Caem Em erro Os jogos Indies Também Por uma questão Financeira Tem gráficos Toscos Sujos Feios Mas é aí Que eles Que eles Se aproveitam Disso Para ambientar Também De acordo Com o jogo No caso Do Slender Pô É uma floresta No escuro E tem um boneco De olhinho De te perseguindo Aonde que isso Vai ser assustador Vocês me perguntam Claro que o conjunto Da obra Entre trilha sonora Certo Entre Gameplay Simplora Onde você não tem Nenhum modo De defesa Mas com uma História Bem montada E que os jogos Indies Tem uma história Macabra Por trás Objetiva Mas é isso Que é O objetivo A história Ser objetiva A criatura Que está te perseguindo Ser objetivo É O ponto Chave Dos jogos E depois Eu vou falar Um pouco disso Mas a questão Do Slender É um boneco De olhinho Que te persegue O que isso Graficamente Te dá medo Cara O gráfico É tão tosco É tão tosco Que é que nem você vê Uma imagem toda zoada Na sua frente E você começar A ter agonia Disso Então eles conseguem Tirar proveito Dessa Entrada Tosquice Gráfica Em tornar Uma coisa Mais assustadora Com um conjunto De preocupações De preocupações Que eles tem Em volta Em cima disso Algo que Ao meu ver Os jogos de terror De produções Grandes Atualmente Investem Num gráfico Mas é vazio É oco Não tem Tanto investimento Tanta preocupação Em passar Algo realmente Forte Eles passam Um medinho Uma experiência De medo leve Mas não é algo Que te choca E aí Isso também Tá interligado Muito com o público Que eles querem Antigir E eu já vou Chegar aí Também As histórias A gente não pode Negar que os jogos De produção Maior Tem histórias Muito mais Desenvolvidas Porque tem roteiristas Argumentadores Contratados Para fazer A história Do jogo Pelo menos Eu acho Pelo menos Por favor Eu acho Já pensou A ter lá Uns gato pingado Fazer Não Espero que sejam Roteiristas Argumentadores Que estivam lá Fazendo os roteiros Dos jogos Problemas de terror Porque a maioria É bom Vinte e Sirene de Rio Resident Evil Eles foram acertando Com o tempo Sirene de Rio Fatal Frame São roteiros Muito bons Fear Histórias boas O ponto é Os jogos indies Eles tem uma maneira Um pouquinho diferente De trabalhar o roteiro Eles tem uma Maneira de trabalhar O roteiro Muito curiosa Que lembra muito O filme Rec Não a questão De filmar Quem já assistiu O filme Rec Vai saber Do que eu estou falando Como as coisas São apresentadas Medo é apresentado Para você Junto da história Então ele te envolve Ao mesmo tempo Que você Você fica realmente Muito tenso E nas superproduções Realmente acontece isso Mas a história Você sente que a história Ela toma muito Conta do jogo Às vezes Pelo menos Essa é a impressão Que eu tenho Nas superproduções Enquanto eu não jogo Os indies A prioridade mesmo É o momento Do perseguidor X Do monstro X Principalmente Slender Foi muito tempo Assim depois Eles conseguiram Uma história Um pouco mais Desenvolvida Enquanto é isso A Minidia Tem toda uma história Uma história Mirabolante Mas a tensão Está presente A todo O instante Uma coisa Que os jogos Os jogos De superproduções Tem uma pausa De Pelo menos Silent Hill Às vezes é assim Que Os novos Não estou falando Dos antigos Mas que você Tenha um momento Onde você Não Os jogos Eles toda vez Têm que te colocar Em tensão A todo minuto A todo instante É só uma característica Que eu percebi Dos jogos Que pra mim Também é positiva E por que Que os jogos Indies Parece querer Chocar mais Do que os jogos De superprodução Como eu falei Eu acho Que tem muito A ver com o público Eu não sei O que se passa Na cabeça Das superproduções Atualmente Mas eles querem Pegar um público Que não tenha Tanto medo Um público Mais ameno Talvez mais jovens De criança Talvez mudar Um pouco isso Pegar uma coisa Mais ação Pegar quem gosta De jogar games De ação Em plataforma Trazer pro terror Mas não pode ser Uma coisa Que assuste muito Realmente eu não sei Muito bem O que se passa Na cabeça Se vocês quiserem Comentar Seria de muito Bom grado Mas uma coisa É certa Eu acho Que eles Na minha opinião De volta Eu sempre Estou destacando Isso pra Expressar pra vocês Que O que eu falo Não é verdade Absoluta É uma discussão Que eu estou abrindo Aqui Que eu gosto De colocar E de comentar Como eu faço Vídeos desse tipo No caso Dos jogos Indies Eles são fortes Eles chocam Tem histórias Algumas histórias Com lendas Mesmo de verdade Como o caso De Slender Acontecimentos Trágicos Que realmente Te chocam Algo que tinha Nos jogos De superprodução Anteriormente Na Serenity Hill Fatal Frame E hoje Mornou isso E os jogos Indies Não estão Tendo medo De ir Para esse viés E eu acho Que daí Que eles atraem O público Atraem públicos De 12 11 anos De 10 anos De 15 anos É jogar Esses jogos Indies Que são rápidos Não é uma coisa Que você precisa São rápidos São baratos Pois são Indies E é direto a pontos Não são muito longos São curtos Então essa série De vantagens Que os jogos Indies Tem em relação A jogos De superprodução Parece que Os jogos De superprodução Eles querem Mais passar Um clima sombrio Do que realmente Dar medo De fazer tremer Nas bases Algo que o Indie Não tem medo De ir para esse lado Também o Indie Ele não tem Um comprometimento Muito grande De atingir Pau Maior público Possível Ele tem um comprometimento Muito grande Com a experiência Do usuário Indie É de independente De experimentalismo Então já vem Do Indie O experimentalismo E eles testarem Coisas novas Nos jogos de terror E é muito bom Pois Não só no terror O Indie Ele vem para Virar Muitas coisas Que as superproduções Deixam de lado Às vezes Por questões Mercadológicas Que elas acham Pá Acham certo Tem que fazer assim Porque assim Vai dar mais lucro Assim vai atingir Maior público Que não tem Não tem medo De a gente se arriscar Talvez Dê certo Talvez não Franquias que estão Decaindo Por conta disso Silent Hill Por exemplo Fear Fear ainda tem uma base boa Mas deixou de ser O que era No Fear 1 Então são questões Que eu acho Muito interessante E que eu estou Colocando aqui Para vocês E algumas características Que eu queria apontar Que eu percebo Que os jogos indies Eles tem de ponto positivo Em relação Às superproduções Dos jogos Tá Então eu vou ficando Por aqui Eu queria muito Falar sobre isso Por isso que eu estou Postando um vídeo Sobre esse tema Essa temática terror Eu postei um vídeo De Outlast Segunda-feira Com a minha mãe E sexta-feira Vai ter uma recomendação De anime De terror Eu não vou falar Que claro o nome Porque vai ficar Para vocês Saber na sexta-feira Do que eu vou recomendar Então eu vou ficando Por aqui Positivo Em favorito Tem o seu joinha O seu favorito É bastante importante Para a divulgação Do canal Para o apoio Do canal Um joinha De vocês Maneiro Nossa Ajuda pra caramba Vocês não sabem Como Né pessoal Então Também Se inscrevam Quem não está inscrito O meu canal É diversificado Tem recomendações De animes Tem gameplays Tem análises De periféricos Consoles Portáteis Headset E outras Quinquilharias Que nós Néres gostamos Então eu vou ficando Por aqui Até Um próximo vídeo Fui galera